Vovó é uma gata Ele está muito enganado Ela ama os netinhos É nossa segunda mãe Que nos cobre de beijinhos Está sempre pronta Pra nos agradar Me dá uma piscadinha Que eu entendo o seu olhar Me dá uma piscadinha Que eu entendo o seu olhar Amo a vovó Adoro o vovó Hoje é seu dia Amo comemorar Eu amo a vovó Adoro o vovó E hoje uma rosa florista Vovó é uma gata Para cima da mamãe Sempre arrumadinha Vovó é uma gracinha Faz tudo que eu gosto Me leva a passear Papai já reclamou Que ela pode me estragar Papai já reclamou Que ela pode me estragar Ele está muito enganado Ela ama os netinhos É nossa segunda mãe Que nos cobre de beijinhos Está sempre pronta Está sempre pronta Pra nos agradar Me dá uma piscadinha Que eu entendo o seu olhar Me dá uma piscadinha Que eu entendo o seu olhar Amo a vovó Adoro o vovó Adoro o vovó Hoje é seu dia Vamos comemorar Eu amo a vovó Adoro o vovó E hoje uma rosa vou lhes dar Eu amo a vovó Adoro o vovó Hoje é seu dia Vamos comemorar Eu amo a vovó Adoro o vovó E hoje uma rosa vou lhes dar Adoro o vovó Adoro o vovó Adoro o vovó